É tanto problema pra gente resolver, né? Sim, o ano ficou complicado. Mas agora, a gente fica pensando, há três anos atrás, quem pensava que ia ter uma pandemia que ia paralisar o mundo? Exato. E há dois meses atrás, quem pensava que ia ter uma guerra que hoje tá atraindo a atenção de todo mundo? E que a gente não sabe pra onde ela vai escalar, né? Eu acho que vai ser resolvido ali mesmo, não vai escalar. É mesmo? Não, é também uma esperança, né? Ninguém é louco, né? De usar arma nuclear e tal. Não, não. Mas, ainda assim, é um grau de sofrimento humano terrível, né? Total, total. É, as pessoas lá sendo... Eu até coloquei uma posição muito clara aqui, Vilela. Quando começou esse conflito, eu tuitei, prestei declarações, olha, violação da soberania de um outro país, tá errado. Não tem justificativa. Viola o direito internacional, é uma guerra de conquista, seja pra Rússia anexar território, ou seja, pra colocar um governo fantoche. E as pessoas, o povo ucraniano tá sofrendo, tá morrendo, bombardeio, e assim, pra quê, né? Pra quê isso? Eu não imaginei que a gente ia viver isso nos tempos atuais, né? Guerra na Europa, né? A gente teve lá na década de 90 até aquela guerra da Bósnia, mas foi um negócio assim, um pouco mais localizado. Agora você tem uma superpotência envolvida, realmente gera uma série de preocupações. E a gente tem uma grande comunidade ucraniana aqui, tem mais de 600 mil brasileiros de origem ucraniana, muitos lá no Paraná. Ah, mais pro sul, então? Mais pro sul. Não, no Paraná é a maior colônia de ucranianos, o pessoal sofrendo até... Eu cheguei a entrar em contato com alguns que eu conhecia, e aí, o que vocês estão vendo? Como é que vocês estão achando e tal? E o pessoal tava se auto-organizando pra enviar auxílio, seja em dinheiro, seja em, sei lá, mantimentos, coisa parecia em ajuda. E muita gente com amigos, né? Com parente. Nossa. E aí, a única coisa que eu achei assim, ó, o Brasil tinha que se posicionar claramente contra a violação da soberania e contra a guerra, né? E ninguém é contra os russos, né? Não, não, não. A gente gosta da Rússia, mas assim, um país invadir o outro não tá certo. Semana passada, né, Lene? Vieram duas russas aqui, inclusive. Então, uma tá há quatro anos, a outra um pouco mais aqui, e elas são totalmente contra Putin. Falou que o pessoal até era simpático a ele no começo, porque ele realmente trouxe uma instabilidade, mas que ele foi enlouquecendo. Então, assim, o povo russo não tem nada a ver. E eles não podem se manifestar lá. Sim, a gente tem visto essas cenas, né? A gente vai lá com cartaz. Não, ela falou o seguinte, se você se manifesta uma vez, você fica preso uma noite. Se você se manifesta, se for pela segunda vez se manifestando, você é preso e é mandado pra outro lugar. Você sai da sua cidade e é mandado pra outro lugar. Você imagina, cara. É um regime autoritário, lamentavelmente.